Vou em cima. Tem drone? Tenho. Mas vocês querem? Dois meios. Dois meios agora. Dois meios ruxando aqui. Caralho, tomei. Mais uma, vai. Um costas, menos de 60 da Jett. 60 da Jett, tá com 40 de vida. Pega minha costa, tá? 30 da Jett. Mais um mês. 60 da Jett. Boa, viado. Eu te ajudo. Vai tá céu já. Tá abrindo, velho. Boa orientação. Tira o golete. Tá louco, irmão. Corri muito. Mais um tubo. Mano, vai pra... É, 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 é. Plantaria aberta. É, 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 é. Meio, velho. Tá aberto. Aos dez. Para casa é fora. Caralho, tamo geninho, mano. Ah. Aos dez dez. Aos dez. Aos dez. Aos dez. Aos dez. Aos dez. Boa, Arantzonatsu! Cara, esqueci de spotar, foi bom. Com a drona, calma aí. É ninja. É o Itch, dá pra botar aí. Tem ninguém. O tarai, o tarai, o tarai. Como é que ele escreveu? O Jai tá troleando? Uta mano! Ah não, tá sacanado. Abriu, abriu, abriu. Tá bom, tá bom. Sal, sal, abriu, sal, abriu. Olha a ult do humilhante. Mano, mais um Cell e outro base. Quanto aí, velho. Mó, 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 mó. Cô, mó, mó, mó. Salvo, mó, salvo, mó, salvo. Caralho. Mano, faz um fake aí. Bora ganhar a vida. Lugar a vida e ganhar. Mano, vou droppar o Pyke aqui. Olha, lembrando isso. Ai! O isso tá me rushando, galera. Você tá bem, você tá bem. Você tá bem, você tá bem, você tá bem. Você tá bem, galera. Spot B. Tá bom, B. Tá bom, B. Tá bom, B. Tá bom. Os caras estão me relaxando ou não? Spike, установilo. Essa planta tá aberta. Tem um Bulldog atrás do planta. Tu não feia nada, né velho? Bane B, velho Bane B Eu marcado na base Vai ter um B aí, guys Jogar Viper? Mano, não fez palio de B, Viper vai Viper não fez palio de B, acho que é fake só, viu? Sim, é só vai B, mano Bate B Viper não fez palio Ai, tem um meio que time Tem A, guys Spike na A Pare de errar Vai pra meio, vai pra meio Vai pra parede Passou a minhada Ah, 40, tomou veneno Tomou veneno Não tem furajete, guys Passou a espaço Vou descobrir, vou ruxar, olha A gente tava aqui também, a gente tava aqui também Ele pegou C4 e foi B Vou costas A meia Nossa Nossa, time Nossa Eu também Ele começa a brincar, começa a causar isso Bota mais um lote, mano Bota mais um lote, mano Mas dá pra ir pros caralho aqui, velho A massa A meia A meia A meia A meia A meia ainda A meia ainda Voltando pra meia Olha aí, irmão Tô pedindo cover tentando muito, velho A meia Agora eu não espalho Vou espalhar pra você 3A, 3A 2B 3A 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 é um meio, um B 3A é um meio, um B 3A é um meio, um B 2A 3A 3A 4A 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 5A 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 6A 6A 4A 5A 5A 9A 7A 8A 9A 9A 8A 9A 8A 9A 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 Passa! Paredes! Peguei a parede! Montanha! Vai passar! Passou! 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 Soltar! Mano! Tata não mudei! CnG! 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 CnG!